Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Tom Farias e vamos dar início a mais um debate da nona edição da Friarachá. O patrocínio é da CBNM. Estou muito feliz aqui em reunir amigos e escritores, Olinda Beja, Abidulay Sila e Elisa Lucinda, para falarmos um pouco de literatura, identidade e pertencimento. E eu pediria nessa abertura, e já pedindo licença aos meus amigos, Elisa e Abidulay, pedia que cada um fale um pouco de onde é, a sua origem e um pouco do seu trabalho literário para a gente fazer essa abertura. E nessa licença eu vou pedir que a Olinda Beja inicie então essa abertura da nona Friarachá, com a sua fala. Por favor, Olinda. Então, boa noite a todos. Muito obrigada por essa diferença. Os meus agradecimentos por me terem convidado para este evento. Eu sou a Olinda Beja, como eu costumo dizer, o meu nome são de duas cidades, uma no Brasil e outra em Portugal. Sou natural de São Tomé e Príncipe, onde nasci, na cidade de Guadalupe, mas muito criança. Vim fazer os três anos a Portugal, enviada pelo pai, que era português, mãe africana, e fiquei em casa de uma mãe adotiva, minha prima, prima do meu pai, com quem fui criada. Eu costumo dizer que não trouxe, naquela idade eu não trouxe recordações, as minhas recordações esfumaram-se como uma nuvem, porque era muito criança. E começa, eu penso que a partir dessa altura, começou a minha procura de identidade. Começou quando entrei na escola primária, com as provocações de racismo como era normal. Eu venho para Portugal, para uma zona, venho viver numa zona onde não havia ninguém com a minha cor. Absolutamente ninguém. E isto é notado na escola, sobretudo, as outras crianças metiam-se comigo. E eu chegava à casa e via-me aos pés daquela cor. Isto vai se desenvolvendo, depois mais tarde no colégio, mais tarde na universidade. Mas aquilo que me foi dito é que a minha mãe tinha morrido, que eu não tinha mãe em África. Portanto, o meu mundo era unicamente europeu. Era o mundo da Europa. No entanto, essa Europa, por vezes, esmagou-me tanto que eu começo a escrever, a passar para o papel as minhas mágoas, até que, passado 37 anos, aparece uma irmã que me leva de novo à Terra-meia. E que me diz que tudo quanto me foi contado é errado, que a minha mãe biológica está viva e que está à minha espera. Ela esperou por mim 37 anos. E eu tive que regressar. Felizmente regressei à minha África materna. Não posso dizer que foi um regresso fácil, porque eu não conhecia nada da África. E a imagem que nós tínhamos aqui na Europa era, portanto, era o tempo colonial e, sobretudo, a guerra colonial que se desenvolvia nas ex-colónias. Tanto na Guiné, no Bissau, como em Moçambique, como em Angola. E as notícias eram horríveis. Eu era muito jovem, portanto, aquilo meteu-se na minha cabeça. O que é que eu vou fazer à África? E fiquei deslumbrada quando regressei à África. O meu berço, a minha mãe, a minha África e a literatura, posso dizer, que foi a âncora a que me agarrei para conseguir sobreviver até hoje. Porque o regresso não foi fácil. Eu não sabia falar crioulo. Eu não conhecia os costumes. Não conhecia as tradições. Eu não pertencia ali. O meu pertencimento não era ali, não era em São Tomé. Nem eu própria sabia onde era, porque eu também não era daqui, também não era de Portugal. Portanto, isto, o problema dos mastiços é um bocado complicado. Nós somos as pessoas dos dois mundos, não é? Entre o branco e o negro, a Europa e a África. Foi muito, muito complicado. Mas deu-me uma... É um grão de café, não é, Olívia? É um grão de café. Já lá vamos. Até hoje, desde 1992 até hoje, publiquei 20 livros. E nas mais diversas vertentes, no romance, na poesia, que me têm servido sempre de arrimo, que me têm servido de consolação, que me têm dado um pouco da minha identidade. No terceiro livro que publiquei, no país do Tchiloli, eu faço uma pergunta. O poema começa... Por vezes procuro-me por toda a ilha. E eu costumo dizer que ainda hoje me procuro, ainda hoje procuro a minha identidade. As minhas obras têm sido muito nessa vertente. As minhas personagens, nos romances, nos contos, são sempre personagens que estão em dilemas profundos. Consigo próprias, com o mundo que os rodeia, é nesse sentimento de pertença, de procura de identidade. Maravilha. Que viagem. É, exatamente. Uma enorme viagem. É um filme. Acabamos de ouvir um filme. É sim. É exatamente isso, Elisa. Um filme. É um filme que não foi bonito de viver, mas que hoje eu acho que foi o melhor filme que eu fiz na minha vida, apesar de tudo. Porque houve muito sofrimento. Para eu conseguir chegar até onde hoje cheguei, houve muita dor, muita mágoa. Vi muita gente sofrer. Meus tios, meus avós, minha mãe, meus vizinhos. O sofrimento da minha mãe foi muito grande. Ele foi transposto para o livro, porque também ela andava à procura da identidade, que me faltava, que era a filha naquele caso, não é? O seu pertencimento. E eu não me encontrei logo que cheguei à África. São muitos séculos de violência, não é? São muitos séculos de violência. Violência audiovisual, tudo. Nós, em Portugal, ouvíamos as notícias na rádio e eram horríveis. Aquilo que se dizia dos angolanos, o que se dizia dos guineenses, era horrível na questão da cor, na questão da guerra, na questão do racismo, em tudo. Era um pavor. Portanto, quando me dizem, quando a minha irmã me diz, agora vais entrar em África, porque foi lá que tu nasceste, está lá a tua mãe. O teu mundo materno é ali. Ali é que está o teu cordão umbilical enterrado no quintal. É assim, uma coisa. Aos 37 anos, dizendo-te isso, tu ficas sem saber o que é que has de fazer. Mas acho que encontrei o caminho. Eu costumo dizer, como disse a François Sagan, em um dos seus livros, à la recherche de Tampaire. Eu fui, eu regressei à África, em 1985, eu fui à procura do templo perfeito. Lindo. E o Abidolai? E o Abidolai? O que foi o meu arribo? Ok. E o Abidolai? Tem uma trajetória parecida, Abidolai? Sim e não. Primeiro, permita-me a saudar vocês todos. É um prazer estar convosco aqui. Uma palavra de agradecimento aos organizadores e pela oportunidade que nos dão também para falarmos com essa gente que nos é muito querida, que é gente do Brasil. Vocês sabem que no mundo, no coração dos africanos e da Olinda, há dois países que têm um lugar especial no nosso coração. Um deles é o Brasil, o outro é o Haiti. Bom, são terras que onde... entre anos nossos, no passado, viveram coisas horríveis, como nós também vivemos. Eu sou da Guiné-Bissau, eu nasci no sul da Guiné-Bissau, a Olinda falou de guerra, eu nasci no meio da guerra, é onde houve mais guerra, guerra pela independência, que começou em 1963 e terminou em 74, quando foram 11 anos de... uma guerra muito dura. A nossa independência custou muito, muito caro. E todos nós pagamos um preço muito elevado, particularmente eu, ou seja, não é particularmente eu também, paguei um preço muito caro por isso. E isso faz com que a minha relação com o meu país seja, de fato, uma relação diferente daquela que, eventualmente, vocês brasileiros serão com o vosso país. Vocês, quando nasceram, o vosso país já existia. Nós, quando nós nascemos, éramos uma colônia, uma espécie de... um apenso de um poder ditador fascista, extremamente opressor, e que nos achavam seres inferiores e nos tratavam como tal. Eu, pessoalmente, passei por situações muito complicadas, porque o sistema colonial tinha essa divisão, e as pessoas que não se deixavam assimilar, dominar, aquelas que não adquiriam o estatuto de... como é que eles chamavam aquilo? Nós tínhamos quatro categorias, eram os assimilados, os civilizados, os brumetes, mas são coisas que hoje não me agrada responder, mas havia uma divisão bem clara, e a discriminação... É uma casta. Uma casta. É isso? A casta é pouco para isso, porque tu vês a maior parte da população posta num lado de uma forma extremamente violenta, e depois, dentro dessa parte da população há diferentes castas, divida-nos, portanto, e tudo isso foi feito para nos subjugar. Houve no meu país uma revolta muito forte. Este é um país que fez parte, que tem uma tradição de resistência muito forte, resistência contra o colonizador, o opressor, e essa tradição manifestou-se particularmente depois do... a partir do início dos anos 50. Bom. Abidula, eu diria, para cumprimentar a sua fala, isso está muito imbricado na sua literatura, essa questão da memória, da época colonial, isso está muito dentro da sua literatura, da literatura que você produz hoje, como, por exemplo, A Última Tragédia, enfim, está dentro disso? Desses feedbacks? Não podia deixar de estar, porque a literatura tem um papel. E no nosso contexto, nós que estamos num processo de construção da nação, nós temos que recorrer à literatura para consolidar esse sentimento de pertença. E como é que isso se faz? É juntando os fragmentos do passado e vendendo uma imagem do futuro que seja diferente daquilo que se viveu. Ou seja, entre o período de dominação colonial e o período da independência nacional, houve um momento de transição que foi caracterizado por uma guerra de 11 anos e depois disso, e uma guerra não se vive assim, gratuitamente, não se carrega num botão, começa a guerra, carrega num outro botão e diz, pronto, acabou. Há sequelas que ficam. e muitas vezes essas sequelas são tão fortes que marcam a sociedade, dividem o cidadão. Aqueles que são supostos serem irmãos, que sofreram juntos, que tiveram os mesmos sonhos, chega um momento em que eles também se dividem. Há momentos de traição, há momentos de... Não quero usar uma palavra tão forte, mas há pessoas que se esquecem que ontem tiveram um sonho e que tiveram um comprometimento, que o nosso futuro é construir algo melhor do que foi o nosso passado. Igual a isso, não pode ser. Ou seja, há ou deve haver um sentimento de solidariedade, porque partilhamos esse sofrimento com um sentimento de fraternidade muito mais forte do que aquele que eventualmente possa existir em nossas partes do mundo. E aí é que esse é o problema, porque esse comprometimento muitas vezes é esquecido, é ignorado, é traído. E isso leva a uma situação de uma confrontação ideológica, porque, repara uma coisa, o colonialismo acabou. Acabou na prática, mas na teoria, digamos. Mas na prática não acabou. O que é que a menos tem que ser descolonizado. E esse processo de descolonização, que é uma componente de um outro processo maior, que é a construção de uma nova identidade, é muito mais complexo do que aquilo que se assume à primeira vista. E é aí que entra a função da literatura. A nossa literatura, como disse uma vez a cantora Miriam Makeba, não sei se vocês conhecem, mas é uma senhora muito... a Miriam Makeba, quando ela cantava o sofrimento do seu povo, ouve gente que virou para ela e disse, mas tu não te cansa de falar só dessa história de repressão no país? Não aporta ela. Ele disse, olha, eu não posso estar a cantar essas canções de Baby I Love You quando o meu povo passa a vir a sofrer. Eu não posso ignorar isso. Portanto, isso faz parte também da minha maneira de ser. E a literatura é isso também. pregar a dignidade. Maravilha. Valeu, obrigado. E a nossa... Vou passar a bola para, pegando essa deixa, passar para a nossa amiga poeta, atriz, produtora e romancista, Elisa Lucinda. Elisa, a gente fala muito dessa questão do colonialismo que o Abidulay bem falou agora. Isso é bem comum nos países africanos. Eu estava conversando na mesa anterior com o Hugo Lani e falando também do processo em Moçambique, sobretudo em Moçambique. Mas o Brasil, Abidulay, não está muito fora desse olhar colonial ainda. os comportamentos, as matrizes urbanas, todas elas são ainda cópias de processos coloniais. Essas estátuas todas que nos olham aí são todas heranças do colonialismo, como se estivessem nos vigiando a todo momento. Os traços das ruas, a composição, a construção das casas, enfim, não são coisas das nossas heranças, pelo contrário. Eu queria que a Isa pudesse comentar um pouco e, ao se apresentar, falar um pouco sobre si, pudesse comentar um pouco esse processo. É possível, Isa? fruta madura que cai da árvore desse cangaço, eu também quando morrer quero deixar o que eu faço, vou deixar minhas modinhas todas feitas no compasso, para depois da minha morte os invejosos. Não dizer que eu fiz fracasso, vou deixar moda bonita de amor, de beijo e de abraço, falando da minha vida, vou contar esse pedaço, já tentaram me matar por inveja com balaço, eu sou que nem boiarisco, não sai do mato, pra não cair no laço, eu gosto do mês de agosto, que tem tarde de mormaço, eu passo a mão na viola e nas modas do repasso, o meu pinho é de primeira, não falhe os dedos nos traços, eu canto em qualquer altura, eu quando canto, meu peito não tem cansaço, o meu rancho é pequenino, nele não tem muito espaço, as paredes são de taiva, misturada com bagaço, a minha cama é de couro, dos bichos que eu mesmo caço, rancho puro e sertanejo, mas ele é meu, não tem ferro, nem tem aço, eu queria, boa tarde, muito boa tarde, eu queria responder assim, por dois motivos, o primeiro é que na minha ancestralidade, na nossa ancestralidade, no nosso fundamento, canta-se para tudo, canta-se para o céu, para o sol, para a chuva, para o rio, para o mar, canta-se para nascer, canta-se para inovar, canta-se, canta-se, isso nos fortalece, isso nos fortalece, a imagem mais forte para mim de um poder público feliz era Mandela cantando, sabe, com todo todo o povo cantando, cantando e dançando, cantando e dançando, a sua música de fortalecimento, então, se a gente quer descolonizar, nós temos que entrar com as nossas narrativas, nossos modos variados e originais de existência, o mundo está como está por falta de nossas narrativas no jogo, tudo que falta ao mundo é o que tem de sobra na filosofia, o mundo, sabe, é o que tem de sobra em várias sociedades coletivistas e vitoriosas que a África tem, né, imagine, em 1500, o Congo já era uma referência de diplomacia para o mundo, não se conta na história, a nossa narrativa não entrou no jogo, então, eu, pessoalmente, sempre gostei de cantar antes de qualquer coisa, principalmente palestras dentro de universidades, é porque eu achava, até hoje acho, que a arte ela põe a gente num estado híbrido, muito saudável, que nós somos, não somos homogêneos, nós somos híbridos, então, tem emoção, tem razão, tem inconsciente, tem que estar todo mundo trabalhando aqui, tem memória, tem as coisas do presente, então, eu acho que quando a gente canta, a gente aciona outras sinapses, sabe? E quem escuta, eu acho que acorda outras coisas para virem para o nosso, outros conteúdos para estarem aqui na nossa, no tratado da nossa alma, porque é o que a literatura é, depois que você escreve, nem toda a sua ficção pode ser considerada ficção, porque a ficção é uma revelação nossa, foi a gente que escreveu, e não tem como fugir desse papel, desse lugar. A ficção vira uma fricção, não é? Uma fricção, exatamente. Não, e é uma, na verdade, é o nosso, é o espelho do escritor, então, de alguma alma do escritor, da sua múltipla alma que seja, mas eu gosto de começar assim, porque eu acho que a gente fica aceso, acende melhor esses lugares. E a outra coisa, depois eu percebi mais tarde, que isso em si já era um ato descolonizador, certo? Que chegar numa mesa, tocar um tambor numa mesa de pensamento, você está entendendo? É um ato descolonizador, sabe? O Brasil é muito violento com o seu racismo estrutural, viu, Amidu Lai? Muito. Ele é, assim, por exemplo, nas cadeias brasileiras, pode entrar padre, pode entrar pastor, mas pai de santo fazer alguma coisa lá dentro, não está escrito em lei nenhuma, mas tem uma moral religiosa intolerante que não permite, sabe? agora a Ásia e Pentecostais podem botar placa dentro da cadeia, Jesus está aqui, entende? Então, isso é muito sério, porque isso é uma confrontação de uma cultura, isso é, e isso foi que enlouqueceu a nossa gente, enlouqueceu e nos salvou. O atentado contra a civilização que a gente trazia com a gente nos navios negreiros, entende? E, mas, ao mesmo tempo, nos salvou o que a gente pôde agarrar disso, sabe? Mas também nos violentou, né? A Olinda acabou de contar o quanto ela ficou procurando a sua identidade e quantas gerações antes dela essa identidade não foi perdida. Isso é violento, isso é o que se faz com alguém que você quer enlouquecer nos manicômios, tira dele tudo que referencia a ele. Então, é isso, eu acho que ser negro no Brasil, apesar de a gente ser uma referência para quem está do lado de fora, uma referência de democracia racial, é muito traumático, é uma existência traumática. Eu acho que, eu falei tudo isso e não fiz minha introdução, mas, assim, eu queria dizer que eu estou adorando essa diáspora, essa conversa, essa ideia dessa conversa. estamos aqui por conta do mal que a pandemia é, como é que pode, gerando esse encontro, e a gente ia agradecer mesmo por a gente estar podendo conversar. Mas, assim, eu sou capixaba do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, comecei a estudar poesia falada aos 11 anos de idade, porque minha mãe e meu pai me puseram para estudar declamação, porque havia uma professora que dava aula lá em Vitória do Espírito Santo e eu falava poesia na escola e mamãe achou que era bonitinho, já que poderia pagar essa aula lá para mim. Eu fiquei de 11 a 17 anos até entrar na Universidade de Comunicação e depois saí de lá, entrei para um grupo de teatro lá dentro, sempre quis ser atriz, mas meu pai e minha mãe sempre me, digamos, me levando para o outro lado. Sabia que eu escrevia, com 18 anos eu comecei a escrever em 17. Enfim, então, minha carreira, eu cheguei no Rio de Janeiro, enfim, depois que eu saí da atividade de jornalista, eu terminei a faculdade de comunicação, já trabalhando dentro da Rede Globo, uma repetidora da Rede Globo no Espírito Santo. Então, para as pessoas de longe, eu era uma bem sucedida. Acabei de me formar na universidade, em comunicação, eu já sou repórter do jornal principal do país, que era o Jornal Nacional, o Jornal das Sete, um dos jornais principais do país, e eu entrava para fazer a coisa local. E aí, enfim, acabei não aguentando mais, querendo ser a notícia, não queria mais dar a notícia, e vim para o Rio de Janeiro para começar tudo de novo. Então, eu achava, o que eu queria dizer, que eu achava que eu ia ser muito... Um dia eu ia escrever, mas eu ia ser uma atriz muito conhecida, e quando eu fosse essa atriz, lá pelos 50 e poucos, eu publicaria meu primeiro livro. Isso é o que eu achava. Eu achava que ia acontecer assim, e que o Rio de Janeiro ia me ensinar tudo. Só que, quando eu cheguei aqui, o Rio de Janeiro me viu falar poesia e pirou. Mas eu não sabia que era um bem. Eu não sabia que eu comecei a aprender o meu ofício aos 11 anos. Hoje eu falo, eu não posso dizer que estudo poesia há 51 anos, porque eu comecei a estudar com 11 anos de idade. Eu não sabia que era o meu ofício, ninguém sabia. Enfim, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu fui falar poesia na praia. Poesia. Em 1987, penduraram uma corda lá, e cada um, lá no Posto 9, e penduravam o seu poema. E cada um pegava, quem tinha poema, os poetas, e cada um pegava um megafone que tinha lá e lia seu poema. Eu sabia de cor. E eu sabia de cor. os meus poemas e um monte do Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Solano Trindade. Eu sabia os poemas dos poetas brasileiros de cor. E quando eu falei, e os meus também, e quando eu falei, todo mundo falou, ué, que jeito é esse que ela tem de falar diferente? Já no outro dia, eu já estava trabalhando num bar, que o homem me pediu para eu fazer um trabalho desse no bar dele. E eu nunca mais parei de fazer recitais. Eu nunca mais parei de dar aula de poesia falada. Felizmente, né? E tudo que eu consegui. Incrível. Então, eu trazia da minha aldeia o meu ofício mais diferenciado, digamos. Foi uma surpresa para mim. e que bom para você, felizmente. Muito obrigado. Eu também acho que é, sabe, Tom? Aí eu sei que tudo que eu tenho até hoje, que eu construí até hoje, tudo que eu digo no sentido de trabalho, sabe? De obra, de coisas, de arte, onde eu me envolvi, a poesia é o carro-chefe, é o meu pistolão, a que dizemos no Brasil, sabe? Que é ela que me favorece nas situações, entende? Me dá segurança na asa dela que eu cheguei a todos os lugares, inclusive aqui. Por exemplo, até eu acho que quando eu fiz meu primeiro romance, a poesia foi, para mim, o maior exercício para o romance. A poesia, para mim, refina. Eu falo isso assim, ainda não sou essa refinada toda, mas eu acho que refina o narrador. Ele se esmera tanto em traduzir o pôr do sol, traduzir um luto, traduzir uma folha, um vento. Um beijo. Um beijo. Que o bicho fica pronto para traduzir o pôr do sol. E depois, o que é que tem? Aí, ele tem que fazer tudo isso com uma estrutura poética, muitas vezes com rimas, com economias. O mundo se espalha, não é? mas tem muito a ver com talento, não é só falar, poesia, enfim, declamar, como que é, os mais antigos digam declamar, os mais... Eu digo dizer. Dizer, falar, enfim, acho que tem um talento. Você também carregou muito para a sua produção escrita, em si, os seus poemas impactam todos aqueles que leem seus poemas e ficam impactados com eles. De quando aparece alguém lendo o poema, a Elisa fica, enfim. E eu acho que é um pouco por aí. essa ideia que a gente quer falar de literatura, pertencimento, acho que vem disso, do que você carrega e transforma em uma realidade que passa a pertencer a outras realidades. E não precisa ser nada muito pirotécnico para acontecer isso, você chegou lá na praia, enfim, em meia hora, menos de meia hora, você passou um recado que contagiou as pessoas e está aí até hoje, pelo menos não voltou para o Espírito Santo. Me leva... Estou de volta. Não, Deus me livre, me leva de um cara que falou para mim nesse dia, porque quando comecei a falar e começaram a pedir poesias quando souberam que eu sabia de cor, e as pessoas foram vindo da água, tudo foi na praia para ouvir. Aí um gaúcho disse, Muria, tu tens que abrir uma igreja. Gaúcho é que nasce no Rio Grande do Sul, que é onde está, uma província aqui do Brasil. Então, eles falam assim, tu tens que abrir uma igreja. Eu achei engraçado, mas é isso, Tom, eu quero dizer que na minha literatura tem, como o Abidulai falou, tem todo, e como a Olinda também, tem toda a nossa, a diáspora é isso, somos nós nesse mundão. E a gente escreve com o nosso corpo, quem produz a escrita? É o corpo. Vamos falar desse corpo daqui a pouco. Eu vou perguntar, vou pegar uma deixa sua, vou falar com a Olinda nessa... A Olinda é uma retornada, ela retornou para a sua terra e eu queria perguntar a Olinda o quanto impactante foi esse retorno para a sua literatura, Olinda, o quanto você se viu numa responsabilidade de transpor isso para a tua literatura. Está me ouvindo? Esse retorno fez com que eu voltasse também ao meu passado de Portugal e conseguisse transpor determinadas barreiras que me foram surgindo ao longo dos tempos. Eu estava a ouvir a Elisa, estava muito feliz porque a alegria que ela transmite é contagiante e faz-me faz-me recordar certas passagens da minha vida. Eu vou-lhe oferecer a Yala e ao Abdullai um poema que eu escrevi e que digo muita vez e nesse poema está um pouco daquilo que eu percorri. quiseram fazer de mim uma europeia. Foi isso que aconteceu. Quiseram fazer de mim uma europeia e por esse motivo me arrancaram um dia das costas de mãe África, minha mãe. Outras terras, outras gentes, outros sóis onde fiquei à menção de suas leis, de seus costumes. Minha mãe, minha doce mãe ficou no cais suspensa na aragem das iritrineiras em flor. Oh, Minamué! Oh, Minamué! E eu para ela meus braços estendendo e perguntando ao mar imenso porquê do meu destino. Oh, Mamué! Oh, Mamué! Antequejae! Depois, depois alisaram meus cabelos, repuxando-os, dando-lhes outra forma, esquecendo-o até como Medeia penteou os filhos de África. África. Uma palavra que para mim naquela idade e naquela altura estava adormecida num casulo. mais tarde mandaram-me à escola para saber ler, escrever e contar. E nunca poderei esquecer, isso não, que foi aqui deste lado do mar que pela primeira vez eu peguei no lápis para escrever meu nome. Duas cidades apenas, duas cidades em dois continentes, tão diferentes. Mais tarde deram-me um colégio por escola para aprender enfim boas maneiras e assim poder entrar na sociedade. Ai, mas naquele colégio ensombrado meu grito ficou calado. Rasguei cadernos de esperança e o diário de criança saltei à corda inventada com os amigos do nada. Tal como na minha escola sem janelas onde eu via o mundo inteiro no roteiro de outro mar. Agora ela indefinida na tela de qualquer vida com vidas por encontrar carteiras prenhes de sonho no quadro escuro medonho com contas por decifrar mas onde a imaginação andava de mão em mão sem saber em quem pousar ia sentada ali dentro voando com o pensamento para o outro lado do mar. Quem mostrava esse caminho longe Quem mostrava esse caminho longe Esse caminho para Santo Homero Quem mostrava esse caminho longe Quem mostrava esse caminho longe Esse caminho para Santo Homero Sodal 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 De minha terra Saneclão Sodal 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 De minha terra Saneclão Então Então o tempo que é amigo e tudo sabe resolveu um dia enviar-me a voz do sangue que me disse a ver um barco de regresso Às costas de meia África Minha mãe E eu regressei Oh mamá Moé Oh Miná Moé E ela para mim seus braços estendendo Minha mãe Minha mãe dançou Minha mãe cantou E pôs-me às costas E o seu grito ouviu-se pela ilha toda E com ela aprendi aprendi as cores aprendi a cantar a cantar as nossas canções ancestrais Maria 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 Dança aqui lá Oh É sim são percursos de vida mas que nos dão muita força que nos dão muita coragem a minha escrita é o meu espelho mas que ainda não está totalmente definido eu lembro-me que a primeira vez que eu fui ao Brasil foi em 2005 fui a Cataguases a um grande evento da lusofonia na cidade de Cataguases e foi o meu primeiro contacto com o povo brasileiro embora eu tivesse muita família tivesse e tenho muita família no Brasil mas mais em São Paulo e no Rio de Janeiro mas em Cataguases não tinha ninguém mas Cataguases Cataguases era São Tomé depois em 2007 voltei mas fui a João Pessoa João Pessoa era São Tomé portanto a Paraíba as Minas Gerais e fui encontrando a minha África também no Brasil aprendi muito no Brasil voltei ao Brasil em 2010 voltei em 2011 voltei a última vez foi em 2017 a RUCIF a Frolique e todos esses encontros me têm dado mostras de como a nossa África está está espalhada está espalhada em todo o mundo e nós nós africanos ainda não conseguimos dar-lhe esse valor tão grande que ela tem um valor imenso continuamos como disse Abucado Abdullai ainda transportar em nós o colonialismo e ainda ainda temos essas reminiscências nós estamos eu por vezes digo não sei se digo bem se digo mal nós mesmo em São Tomé ainda estamos num neocolonialismo ainda não conseguimos libertar-nos totalmente ainda não conseguimos voltar à nossa ancestralidade e como dizia a nossa ancestralidade lá está o Mandela a força quando ele canta eu lembro-me que quando cheguei a África toda a gente que chegava ao pé de mim e me perguntava quem eu era e porque o meu retorno cantava de imediato cantava a minha mãe cantava as vizinhas cantavam nos funerais canta-se então a nossa força quando se morre canta-se durante na nossa língua que eu tive que tornar a aprender o nosado canta-se sempre quando minha mãe partiu eu lembro-me da aflição do meu irmão a música ainda não chegou o corpo da nossa mãe ainda não pode ir para o cemitério porque a música ainda não chegou e fomos depois no acompanhamento sempre a cantar e as vizinhas iam saindo das casas e cantavam as canções que a minha mãe tinha cantado com elas a mim Maria dá-se um som de Quinteto Vitória com a savungo de Santo Tomé todo o povo me entender com o meu moçámbico com o som limpo saúde e cabe com o mecânico com o som suzo na valefa elas diziam que comer comer um peixito pequenito mas com o coração limpo ah isso dá saúde comer carne com o coração sujo não vale a pena e outras coisas muito bonitas que elas diziam mas tudo isso a cantar a força do canto a força da África é muito grande eu descobri 37 anos depois mas valeu a pena ela tem-me dado a força de escrever este livro A Sombra do Ocá 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 com a ceiba para entrando é é é é é para mim é é a árvore-mãe é é a nossa árvore-mãe é nela que os pescadores escavam as suas canoas e vão à pesca a Sombra do Ocá porquê? porque eu gostaria de um dia ficar à Sombra do Ocá quando partisse porque as árvores a floresta tem-me transmitido nestes anos todos eu estou aqui porque fui professora muitos anos em Portugal e na Suíça mas vou sempre estamos a procurar São Tomé e e a força a telúrica transmite-nos 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 sabedoria transmite-nos amor e temos também que saber transmitir isso às novas gerações eu aflijo-me muito quando vejo que as novas gerações estão-se a distanciar da Terra da Terra humus da Terra em si esses novos tempos também acelerou sim aceleraram muito por isso mas nós como escritores como fazedores da palavra como fazedores da escrita da voz a nossa voz pode-nos levar até ao coração deles transmitindo-lhe amor transmitindo-lhe poesia e é por isso eu acho que a poesia como disse a nossa amiga é dá-nos alma dá-nos força e se nós a conseguirmos transmitir ela tem que chegar ao coração do outro por isso é a energia não chegar é a energia é a energia né essa energia vital é por isso que eu acho eu ia perguntar ao Abidulay se o que ele concorda o que ele pensa disso só para ele dá uma palavrinha para nós com relação a essa em Abidulay está ouvindo o Abidulay ou a escrita você viu que a gente está aqui tricotando né Elisa eu não você não deixou falar o Linda e o Abidulay então mais ou menos nessa conversa e aí você até poderia falar um pouco do teu romance A Última Tragédia acho que tem não sei se tem muito a ver para essa questão né do que você está falando agora aqui dessa cantoria dessa busca da identidade da raiz né eu acho que no nosso caso o problema maior é como em muitas partes não é só aqui mas há uma uma situação que partilhamos todos que é a procura de nós mesmos como alguém aqui diz porque durante muito tempo alguém apostou em convencer que nós éramos inferiores que nós éramos incapazes que nós éramos tudo quanto de mal existe sabemos que é mentira então o nosso combate é não só interior mas também exterior nós temos que procurar afirmar-nos internamente quando eu digo internamente é isso que a Olinda e a Elisa andaram aqui a dizer mas também nós temos que nos colocar o nosso lugar no mundo e esse lugar qual é? o lugar de África de uma maneira geral do africano apesar de tudo quanto aconteceu é reconhecer é aceitar é redescobrir é assumir que nós somos o verso da humanidade então a nossa luta é mostrar ao mundo que nós continuamos fiéis herdeiros dessa dessa herança uma é uma uma num contexto queria dizer que é pouco favorável que é pouco favorável porque há uma uma série de estereótipos que se instalaram não só no outro mas também eu preciso sempre dizer isso na cabeça de muito africano e do afrodescendente então o nosso desafio é dizer nós queremos perdoar mas não esquecer não esquecer que a África é a humanidade e não esquecer que a nossa missão nós todos é recriar o o o o o uma nova sociedade com baseado em outros princípios o humanismo não termina né a nossa missão não termina né não não termina a nossa missão é cada dia mais mais atual pode parecer um bocado utópico e vago e dizer que bom eu sou africano eu sou estou no centro do mundo mas o africano deu provas muitas vezes essas provas não são reconhecidas não são tiras de conta porque mais uma vez quem conta a história da caça ou se a história da caça é contada pelo caçador aí não há espaço para a imagem do leão sim é história aí eu concordo com a Elisa né que eu acho que nós já somos o leão contando histórias acho que eu concordo acho que nós já estamos contando nossa história já estamos falando quantos caçadores nós já devoramos entendeu acho que nós já quando você quando você Olinda Elisa tem a produção que vocês têm eu acho que já somos os leões ou as leoas contando as nossas histórias olha só foram tantos caçadores que a gente devorou e dessa maneira aqui com esses requintes esse banquete todo eu acho que já estão um pouco por aí não sei se se a Elisa concorda comigo e já já pedindo se ela falar ou não concordar ou não nós já estamos entrando aqui nos nossos minutos finais nossos minutos finais e aí eu pediria já para a gente ir fechando fazendo os agradecimentos enfim e aí o Abdullai devolvo a palavra do Abdullai já com essa com essa colocação eu quero mais uma vez agradecer por essa oportunidade e falamos sobre um assunto que nos interessa a todos a todos como eu disse o Brasil tem um lugar especial no coração de todo africano todo africano sabe o que o Brasil significa eu pessoalmente estou muito muito ligado no Brasil estive visitei várias vezes o Espírito Santo estive em Vitória é isso estou a vida de propósito e conheço vários outros não diria a Bahia Salvador essa zona toda então nós temos que estabelecer esse diálogo nós temos que conversar de um lado e do outro do Atlântico temos muita coisa a partilhar nós temos lições a passar umas para os outros e sobretudo temos que construir um sonho um conjunto para deixar para aqueles que virão depois de nós para dizer que aquilo que aconteceu 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 não podemos negar mas nós estamos prontos para partir de novo e construir algo de novo com mais humanismo é isso que eu acho que é fundamental e é para isso que eu acho também que um encontro desse gênero serve obrigado mais um dia obrigado Abdullay eu sou eu? opa eu queria dizer Abdullay que eu fico muito feliz com suas palavras e Olinda porque para mim o que importa principalmente nos encontros literários são os encontros e a gente é muito potente quando a gente se encontra quando a gente se encontra a gente a gente até dá medo nos brancos pronto falei então eu acho e a gente não tem que temer isso não a gente sempre esteve nós intelectuais quantas vezes fomos os únicos negros das salas de aula dos encontros sabe muitas vezes a gente é o único negro quantas vezes eles estão em maioria né por isso que nós estamos aqui né por ser os únicos nós estamos aqui né eu estou sugerindo esse ano eu vou fazer a festa da palavra inclusive o Tom Farias está lá no Espírito Santo a gente arranjou um jeito de fazer híbrido depois eu vou te falar Tom mas assim acho que a gente deveria compartilhar os nossos endereços os nossos contatos porque é assim que a gente faz e essa diáspora faz uma África imensa no mundo foi a pior coisa mas nos espalhou pelo mundo sobretudo das nossas obras sim, claro então assim quando eu vou sobre o Atlântico eu penso agora estou andando com dignidade por essas águas né então eu quero dizer uma coisa aqui para vocês também me criticam agora são 18 livros e tal e sempre quando eu estou dando uma palestra ou alguma coisa assim tem sempre alguém não sempre alguém não alguém algumas vezes me diz ah sempre você põe racismo em tudo se for falar qualquer coisa você põe racismo e eu digo não sou eu que põe o racismo em tudo é o racismo que está em tudo não existe não há como lutar contra a desigualdade no Brasil sem lutar contra o racismo quem lutou contra a desigualdade sem fazer um recorte racial nessa desigualdade não lutou contra a desigualdade de direitos pelo menos não resultou então é eu 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 acho que nossas artes jamais vão se livrar e eu acho que é bom até que elas sejam esse combate de ser um testemunho da nossa trajetória esse corpo negro que atravessa o tempo com todo o racismo que nos é dedicado em grandes eu acho que a gente tem que chegar e botar a nossa a nossa narrativa em cena chegar cantando mesmo onde ninguém cante principalmente onde ninguém cante e se você não sabe disso fala você diz para o branco é por uma ignorância sua há um déficit na sua formação na sua literatura universal não tem África então sua literatura universal é frágil entende? a sua cultura universal está a ficar penga não sabe nada de santeria não sabe nada dos orixás não sabe e vem com essa mitologia sua mitologia grega me enfiando a sua mitologia grega como obrigação não o mundo é pluriversal e nós podemos provar que dá certo sendo assim só para terminar aqui eu quero dizer que tem uma outra coisa que o jogo o jogo que quando a Bidoulai falou assim eles passam o tempo inteiro justificando teoricamente a opressão deles os colonizadores dizendo que nós não somos biologicamente capazes eles são a raça superior a raça inclusive nos bancos de sêmen que existe no mundo o olho azul, branco vale mais dinheiro o negócio é igual cachorro então com raça essas coisas então enfim então tá se teoricamente eles estão dizendo que nós somos inferiores por que que eles roubam no jogo? pra que roubar no jogo? porque esse jogo é um jogo roubado então eu vou terminar com um versinho de um poema meu chamado A Herança o último quilombo por mim não passarão com facilidade aqueles que ainda creem na superioridade de uma etnia sobre outra por mim pelo gume de minha palavra alta e rouca não se sobreporão fascistas machistas nazistas racistas separatistas classistas ou qualquer um que tente me calar amordaçar minha boca não mais haverá prisões ó grande nave louca pra mim a palavra solta eita maravilha Olinda as palavras finais as palavras finais Olinda até bom Olinda já tem uma Olinda Olinda uma belíssima uma bela cidade que eu visitei 2007 quando estive em João Pessoa eu quero agradecer esta oportunidade que foi maravilhosa por estar aqui com os amigos que me ensinaram muito gostei muito de ouvir a Elisa gostei muito de ouvir o Abdullai e tenho a dizer que espero por uma nova oportunidade para nos voltarmos a juntar e quero também dizer que São Tomé e Príncipe precisa precisa que que se conheça muito mais do que aquilo que é conhecido quando nós falamos nós africanos falamos eu sou de um país africano de língua oficial portuguesa de imediato dizem ah és de Angola eu digo não ah então és de Moçambique eu quero ir a São Tomé ah pronto ainda bem eu lá estarei à tua espera ah por favor eu quero porque aquilo na realidade São Tomé tem uma história enorme a nossa história enorme é muito grande é uma é uma história uma história dramática ao mesmo tempo história de navios negreiros São Tomé era um porto de navios negreiros dali partiram escravos partiram e chegaram e não voltou é claro para a América Latina para as Caraíbas para o Haiti e nós transportamos ainda hoje essa 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 mágoa nós trazemos ainda hoje essa mágoa da escravatura acabou a escravatura passamos para o contrato São Tomé era o país era e ainda hoje mas era o país das grandes roças que não havia mais parque nenhuma São Tomé tinha roças onde trabalhavam cinco mil sete mil pessoas pessoas não está escrito peças nós éramos considerados peças minha bisavó foi escrava minha bisavó veio do Gabão como escrava e uma das coisas que 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 os colonos faziam tão triste era mudar o nome minha bisavó chamava-se o Acatron quando chegou a São Tomé ao Cais de Fernão Dias perguntaram-lhe como é que ela se chamava ela disse o Acatron isso não é nome de gente a partir de hoje és custódia e ficou isso foi uma mágoa tremenda eu nas minhas histórias nos meus contos mesmo até nos contos de criança quando falo nela é sempre Avó o Acat sempre o seu nome nós temos muito muito a transmitir aos outros e estes encontros são muito bons por isso oxalá se repitam oxalá a nossa força não esmoreça muito e muito obrigada por me terem é lindo você cantando por me terem convidado é lindo o seu poema é lindo você cantando é linda a sua presença eu queria agradecer imensamente em nome da Nona Friarachá foi um bate-papo muito é o mesmo tempo que a gente fala das nossas memórias e dos nossos pertencimentos são sempre imagens doloridas que se perpassam pela nossa vida até hoje e vai continuar em outras gerações porque o mundo ainda é um mundo desigual é um mundo que quer partilhar muito desigual muito desigual então queria agradecer em nome da Nona Friarachá espero que a gente possa se ver presencialmente na próxima Friarachá até o ano que vem um abraço Elisa Lucinda um abraço Adriana Afonso pelo convite também Olinda Beja e Abidulay Sila muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima e até a próxima mesa um beijo grande Tchau 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 Obrigado.